Oi gente, eu sou a Rafaela, vim fazer um convite pra vocês. Pra quem não sabe, o Bar da Torre tá sob nova direção e no dia 5 do 6 vai acontecer a inauguração. Convido todos os sócios pra estar comemorando conosco esse momento. Lembrando que o bar vai reabrir com todos os protocolos de proteção contra o Covid-19, tá bom? Então, aqui no Parque São Jorge, sábado, 5 do 6, a partir da 1 hora, conto com a presença de todos. Vai, Corinthians! A vida é pra quem sabe viver, procura aprender a agir. Pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder, faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda não chegou. Ao fim, vai embalar! Mantenha fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remediado está. Não é um perdedor. Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu, jamais faltou, quando na hora acerta, o bom Deus da A! Deus é maior! Deus é maior! Maior é Deus, quem tá com Ele, nunca está só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega! Chega de achar que tudo se acabou, pode adorar uma noite.